Nos últimos três anos, a região do Sahel, na África, presenciou golpes de Estado em pelo menos seis países, e uma crescente troca da influência das antigas potências coloniais pela Rússia e pela China. Mas qual interesse move essa nova partilha da África? Este é o Vasto Mundo, podcast de relações internacionais de tempo, e juntos vamos saber mais sobre os conflitos e as intervenções estrangeiras na África. O Sahel é uma faixa de mais de 5 mil quilômetros que vai do Atlântico ao Mar Vermelho. Pelo menos 18 milhões de pessoas na região sofrem de fome severa, entre elas, 7 milhões de crianças. E a presença de grupos terroristas ligados ao Estado Islâmico e à Al-Qaeda criam um cenário de insegurança, o que motivou, entre outras causas, a emergência de golpes de Estado e de guerras civis em países como Guiné, Burkina Faso, Mali, Níger, Chad e Sudão, com uma forte rejeição aos países ocidentais. No Níger, em 2023, a França iniciou a retirada das tropas que mantinha no país, com o crescimento da presença russa na região. Moscou tem especial interesse na África, que é responsável por 40% das compras de armamentos russos, um negócio que passa dos 2 bilhões de dólares anuais. Além disso, os russos mantêm uma presença informal por meio das empresas militares privadas nesses países. Em especial, o grupo Wagner, que depois da tentativa de golpe na Rússia e a morte de seu líder, Yevgeny Prigodin, reformulou sua presença no continente africano. Agora, sob o nome de Africa Corps. Mas este não é o único ator estrangeiro a ampliar a sua presença na África. Dentro da iniciativa Belt and Road, a China cada vez mais investe no continente africano, como a injeção de mais de 4 bilhões de dólares na exploração de petróleo e de urânio no Níger, bem como a construção de um oleoduto para o Benin. Sem falar em mais de 600 milhões de dólares exclusivamente para pequenas e médias empresas africanas, que representam 80% dos empregos no continente. Uma forma de ampliar o fornecimento de commodities e de minerais essenciais para sustentar o crescimento industrial chinês, que está em desaceleração. Com isso, Rússia e China estão redesenhando o mapa geopolítico da África, mas que não é necessariamente mais pacífico. Eu sou o Frederico Duboc e este foi Vasto Mundo. Acompanhe este e outros episódios no YouTube, nas plataformas de streaming e na programação da FM O Tempo.